o salto rapaziada da última vez que eu tive aqui nesse lugar eu parei o vídeo no meio quero que eu ter continuado com a minha caçada e cortado mas eu emputeci com a censura do do povo lá e fiz para mandar recado com o resto do vídeo aí eu vou voltando aqui agora deixa eu continuar onde eu parei de novo eu tô saindo após o serviço né eu queria ter vindo cedo na parte cedo que tá bem mais fresco o tempo agora você tava 5 negativos e é onde que os bichos andam né que está movimentando eu quero também gente primeiramente agradecer a galera que tem o seu canal aí no YouTube que tem recomendado o meu canal e o Túlio do mundo de caça e pesca no Zewa é um cara que tem ajudado muito no crescimento aqui e colocou até propaganda lá o nosso canal no na abertura de um vídeo dele show um outro carinho também que eu queria que eu queria para mandar um salve para ele o Diego eu sou Luiz pai dele e são fã dos nossos vídeos e igual falei com o Diego né que é uma pessoa assim mais errada do que nós curte nosso conteúdo é um prazer é uma pessoa mais vivido tá agradando um negócio o que você tá fazendo significa que você tá fazendo uma coisa certa eu quero mandar um salve também por Eduardo lá do hoje é dia de pescaria gente quem gosta de pesca de de mar surf casting esse negócio não perde o canal desse cara não velho e ele o JB que é um camarada que nem um braço ele não tem menino mas pensa num sujeito que mete o terror nos peixes lá canal do menino é as edição é muito bonita os os conteúdo dele é muito bom as pescaria dele é show demais caprichoso mesmo muito contrário do que vocês vêm aqui nesse canal aqui que aqui é babiço gente inclusive também levar essa oportunidade vou usar dessa inclusive usar dessa oportunidade também para responder um camaradinho que comentou aí num vídeo meu aí que eu tenho que dar o exemplo gente o exemplo que eu dou é o seguinte não faço o que eu faço é o melhor exemplo que eu posso dar eu só bagunçado com os trem eu não eu não uso muito equipamento de segurança eu ando num lugar meio cabuloso não recomendo ninguém andar você pode ir para cima que de vez em quando eu escuto um trem pisar ali em cima ali não sei se é um urso ou que porra é aqui ó enfim um salve para essa galera muito obrigado gente pela força que vocês estão dando aí mencionando o canal nosso aí para o povo eu não vou nem ficar pedindo para o povo se inscrever deixar like esse negócio se inscreve quem gosta do conteúdo que não vai continuar postando aqui e ali nada com muita seriedade nem nada mas não vai continuar e eu vou chegar aqui e aquele menino vai achar que a cadeira hoje eu passei muito tempo procurando essa cadeira ah parece que já achou ela lá eu vi um movimento dela ali perdão onde tá a cadeira eu procurei que a cadeira um dia aí por muito tempo perdi até a luz do dia procurando e depois eu achei eu vou entrar e nesse mesmo vale aqui ó aonde que eu armei minha cadeira de caça um dia e mostrei para vocês aí é porque aquele dia inclusive eu tinha até largado a cadeira aqui porque eu ia voltar no outro dia né e acabei não voltando devido aos compromissos e diários vou andar no escorrego aqui que a gente anda com mais silêncio é bom tô chegando ali na cadeira já tô vendo ela daqui e aí se chegar acontecer alguma coisa de anormal que vocês vai ficar sabendo hein nossa senhora o ruim da gente andar com essas camuflagem de inverno é que as camuflagem pegada essa constrinde os movimentos da gente mas depois que você chega no lugar também fica bom no mundo você fica bem quentinho gente espera aí eu vou subir para cima ali o que aconteceu que eu mostro a vocês aí a temporada de peru com arco e flecha já tá aberto só que o que que acontece aqui na minha região que eu moro aqui menino peru é um bicho mais escasso que tá aí nos últimos quatro anos eu acho que deve ter visto só uns dois menino e longe assim ó porque tinha muito mas os coiotes regaçou com eles a chance melhor da gente pegar um peru que onde eu moro é na primavera e com a escopeta mas agora por exemplo se passar uma manada deas aqui ó é é ou se eu escutar uns uns o piano ali pra ali afora ali aí eu já posso espetar isso com a flecha o problema é que não tem né os coiotes regaçou com isso tudo quase acabou eles é escasso demais aqui na minha região mas mas eu vou mesmo assim eu compro a teca dos peru todo ano sabendo que eu não vou pegar eles mas eu compro a teca dos assim mesmo pra se caso eu chegar a ver um e ele tá enrolado será que esse bicho ainda é selvagem ou será que ele tá procurando um coioche pra catar ele aqui no meio desse mato que doideira menino eu acho que eu nunca tinha visto um gato no meio do mato sumiu pra eu levar fora ai vai bicho fica vacilando ai que vai ver quem que vai te achar ai se não for um coioche nem é mais ninguém mais cedo eu vi dois bichinho passar bem longe lá mas fora isso menino tá só gato esquilo nunca vi um gato no mato menino tô de bobeira com aquilo na que eu vi na hora que ele veio aproximando eu pensei que era um coiote que lá em vinho eu cheguei a catar a flecha eu falei ai miserável passa aqui perto era um bichão e ia parecer ser de casa agora da casa de quem é difícil saber nesse mato aqui né olha ai vocês vêem não tem caso aqui perto não o que que esse gato tá fazendo nesse mato aqui não sei procurando um coioche pra catar ele também não sei não ou então ele também deve tá aqui tentando catar uns esquilo uns bichos né que é a única coisa que tá andando ó você só escuta os esquilo latino acabou eu mudando de lugar aquele outro ponto que eu tava lá é um paradeiro esse lugar aqui foi onde que eu estaqueei um bichinho uma semana atrás mais ou menos umas duas semanas eu errei um que tava bem por ali afora ali cedo tá diferente né naquele dia que eu mostrei aqui as folhas tava tudo verdinho eu to escutando é uns fé da puta de uns coiote uivar por ali afora me fala que é gente que eu quero quebrar todos os fé da puta que passar por aqui enfim aí como aquele lugar ali tava muito ruim lá onde eu tava então aí eu vim aqui porque aqui geralmente é melhor né muito mais movimento de animal o que eu não tenho tido sorte aqui é de catar um bicho na espera né geralmente eu tenho vistas muito longe aí eu tenho que descer da espera caminhar no mato no lado deles o lado deles ia bater ele o que é bem mais complicado e mais difícil do que bater um na espera mas na espera que eu to sem sorte no mundo aí que que eu fiz os meninos me recomendaram uma câmera de trilha que tem serviço de celular nela passar algum bicho aqui na frente da câmera né ela já envia a foto lá no meu celular lá em casa através do aplicativo instalei ela ali ó deixa eu ver essa área diferente que eu tenho aqui né com essas cadeiras já montada nelas e tal com suporte para flecha com essa coisa toda só que como eu sou só um o lado daquela câmera ali ela vigia essa área que pra mim obviamente que se eu tiver na outra espera e passar um animal aqui não tem como eu chegar de lá até aqui e abater ele né porque eles não ficam parados esperando mas o que essa câmera vai fazer é me indicar qual horário que eles estão passando porque porque esses animais eles movimentam em certo horário dependendo da época do ano a não ser na segunda semana de novembro que é quando as fêmeas entram no cio aí eles não tem regras não tem limite nem mais nada e sai louco mas até lá vai me mostrar que hora que os animais estão passando por aqui nessa câmera aí eu vou terminar o dia aqui hoje até agora eu não vi nada na verdade eu vi uma veada quando eu estava chegando eu espantei uma que estava ali não vi ela e aí eu cheguei caminhando muito pesado e espantei ela mas eu vou terminar o dia aqui ver o que acontece qualquer coisa vocês já sabem né acabei de falar sobre a distância que elas tem comparecido nessa espera aqui ó olha a distância que tem uma bem ali ó o defeito é que tem outras três junto com ela se eu descer para tentar caminhar para o lado dela vai dar ruim porque uma avisa a outra né são três vigiando se ela estiver sozinha eu já tinha descido daqui lá catar ela minha cara é esperar ver se ela ela está por si própria resolve vim para esse lado de cá o vento está favorável está tudo muito bom se fosse na temporada de rio que também ela já tinha caído olha só que sacanagem menino tem cinco delas andando ali ó só que as esperaram até escurecer e na hora que elas chegar mais ali para frente elas vão virar uma tinta no mundo porque elas estão passando para o lado contrário do vento cinco delas bem ali ó tem um batendo o pezinho bem por ali também mas eu não sei que elas chegam mais próximo que onde ainda está esclarão aqui não vai ter jeito de bater elas não naquele escuro ali frustrante menino muito frustrante olha já está ouvindo elas batendo os pezinho bem ali passaram ali seis delas inclusive agora eu já posso até descer porque a chance de eu bater uma nesse escuro aqui é quase zero ainda mais que elas foram para o lado contrário do vento ali daqui a pouco elas vão sentir meu cheiro e sair espirrando ali vai elas estão tudo aqui debaixo da minha cadeira ó e eu tenho que esperar elas dispersar sair fora e atirar já não tem como mais um dia já se foi frustrante velho e aí eu tenho que esperar elas dispersar eu descer eu vou descer aqui espantar elas assim mesmo foda-se e aí 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 amanhã eu te pego é muito frustrante frustrante porque a gente passa o dia na esperma faz a coisa toda na hora que escurece os miseráveis óculos vão aparecer na hora que não tem jeito de tirar de arco mais na hora que já é ilegal você você tirar nisso né porque aqui nossa caçada ela é regularizada por horário também você tem que olhar o horário certo passou de 30 minutos da hora que o sol baixou você já não pode tirar mais aí isso vem tudo menino tinha 5 rodando debaixo da minha espera linda agora no final mas caçada é isso hora dá bom, hora dá ruim desculpa galera eu queria ir apostar era o abate era um conteúdo melhor um conteúdo mais bonito mas não depende só de mim né depende do animal lá também e eu não quis contribuir com o vídeo não sei porquê esse bicho tosco da porra gente Deus abençoe vocês todo mundo fica na espera aí que amanhã eu tô lá de novo agora eu resolvi que eu vou dar no vácuo Deus e vou dar pesado acho que não passa de amanhã pra eu postar ruim não falou gente fica na paz de Deus Deus abençoe vocês tudo